A CIDADE NO BRASIL Nós vamos até aqui o fundo, a gente retorna e tem uma vista panorâmica muito bonita e tem no outro sítio arqueológico muitas pinturas Oh, yeah Eu acho que eu entendo half of it Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! What's up? This is Jin National Park Cerada Capibara That's the name right here Yeah This National Park is known as Ancient Drawing You can see those things So, let's go! Oh, this is a bathroom, by the way This is the man, you know, like there's a penis And that woman seems to be pregnant Só tem esse animal no bioma da catiga, principalmente no So, let's go! 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 It's like a model taxi Uh, Oh, I asked some people at the store And, uh, they said No such thing but, my husband can take you there E aqui eu estou. O que é isso? Há também uma pintura de pintura, não há restrições, não há nada. Um... 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 Oh, é... We were at the bottom Tchau. Tchau.